Ela é a corrida que todo mundo quer ganhar. Foi bem especial e única. Foi um presente de Deus muito grande pra mim e ficou marcado, ficou marcado pra sempre. Motivo de muita satisfação e orgulho. É grandiosa pelo milhão, pela estrutura, galera acirrada querendo realmente ir pro tudo ou nada. Muitos pilotos arriscam até demais pra tentar ganhar esse milhão. E acaba sendo um marco na carreira de um piloto com certeza. Todo mundo sonha em vencer essa corrida, ter vencido três vezes. Acho que deixa o nome marcado na história. É a corrida mais atrativa do ano. Vencer a corrida do milhão é muito importante. Quando eu ganhei em 2013, acabou o pessoal lá da Europa, outras categorias sabendo que eu tinha sido ganhador da corrida do milhão aqui no Brasil. As minhas maiores emoções e as minhas maiores alegrias de automobilismo e se calculado todo a estocar, são os meus dois filhos no teto. E a gente fazendo sambadinha em cima e a gente brincando, pra mim, muito mais do que qualquer dinheiro, é a felicidade que eu tive com eles em cima do carro. Às vezes o Brasil todo pergunta, ah, você já ganhou a corrida do milhão? Não é nem se você foi campeão, mas você já ganhou a corrida do milhão. Então acho que ela tem um peso muito grande dentro da estocar. Poder ganhar o campeonato com a corrida do milhão é especial, pelo prêmio, pela atenção que a corrida tem e tudo. Então acho que é a corrida mais especial do calendário. O melhor jeito de ganhar um campeonato é ganhando corrida, então que seja a do milhão. A prova mais importante do automobilismo brasileiro vai ter um valor ainda mais especial em 2020. O Prêmio da Vitória vai ser destinado a doações de produtos para conter o avanço da pandemia de Covid-19. Beneficiando as cidades por onde a Stock Car ainda vai passar nessa temporada. Corrida do Milhão Solidário é neste domingo em Interlagos.